Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui a continuação do nosso material de desenvolvimento do nosso web app. E aqui eu tenho a pasta com todos os nossos arquivos. Se você quiser fazer download dessa aula pra frente, você pode. Realmente eu recomendo começar desde o início pra tu entender como foi tudo feito, né? Mas se você é daquele usuário que só quer fazer download e utilizar, fique totalmente à vontade. É gratuito ali no GitHub, tá? Então, digamos que você está aqui e vamos começar aqui a ajustar, que é aquela parte da navegação que ficou da parte anterior, né? Então eu vou vir e vou abrir o terminal na tela aqui na pasta certa. Vai aqui em abrir no terminal. Dá aqui um abrir no terminal, ó. E pra começar o programa, simplesmente rode python app.py. Isso aqui pode ser CMD, pode ser PowerShell, pode ser Bash, qualquer coisa. Que tu abrir um terminal e tu tiver o Python instalado, vai funcionar, tá? Então aqui, vamos pegar esse endereço aqui. Vamos copiar ele e abrir com o Google Chrome. Ó, abrir aqui o Google Chrome. Vou colar aqui. Ó, vim aqui e abri o nosso app. E na aula de hoje, a gente vai ter uma questão, pode deixar aqui em inspecionar, como deixar no modelo celular, né? Se você está acompanhando desde a primeira aula, você já sabe como é que faz esses procedimentos todos aqui, né? Então, beleza. O que a gente vai trabalhar hoje é a parte da navegação quando exclui. Porque, por exemplo, se eu chegar e fazer um salvar aqui, ó, ele vai salvar com sucesso, beleza? E vai voltar. Se eu colocar um novo também. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, aqui uns W e dar um salvar. Ó, ele veio e salvou. Aqui, ó, pegou atualizado. Mas agora, digamos que eu quero excluir esse 14 aqui, ó. Vou dar um excluir. Sim. E ele está assim, ó. E ficou nisso. Então, nessa aula aqui, a gente vai corrigir essa questão. Então, vamos vir, vamos abrir aqui a pasta do projeto aqui de novo. E isso aqui, ó, a gente tem que ver onde é que acontece. Isso aqui acontece no form, né? No form do aluno. Então, vamos aqui em templates. Vamos aqui em alunos. Vamos em form do aluno aqui mesmo. Abrir com outro aplicativo. Pode escolher aqui o VS Code. Ó, e aqui eu estou no VS Code. Para mexer aqui no meu web app. Beleza. Estando aqui nesse web app, a gente vai ter aqui, ó. OnClick. E vai mostrar um modal. Que é exatamente aquele modal que está aparecendo ali. Esse primeiro, a aparição aqui, ó. Vem do clicar no botão do Bootstrap Icon Trash. Ou seja, a gente está se referindo àquele vermelhinho lá. Esse vermelhinho aqui, ó. Vai abrir este modal, que é o que a gente está vendo na tela. Vamos ver a informação desse modal agora, ó. Copiar. Vamos localizar ele no Ctrl F. Ó, achei ele. Ó, aqui, ó, está o modal. Mas o que eu quero, principalmente, é este aqui, ó. É essa função aqui, ó. Então, essa função, que eu quero saber onde é que ela está. Então, dá um compiar. E procura onde é que está a declaração dessa função. Ó, aqui está ela, ó. Bem legal, né? Então, aqui achamos qual que é o botão que faz esse procedimento ali. Beleza. Aqui, ó, depois que voltou. Então, aqui é a volta, né? Este bloco aqui, ó. É depois que já foi feita a exclusão, vai acontecer isso aqui. Tem que cuidar, tá? Se tu chegar e digitar aqui onde eu estou digitando agora, não vai dar certo, tá? Porque isso aqui, ó, vai acontecer antes disso aqui. Então, tem que cuidar com isso aqui, porque aqui acontece de uma forma assíncrona. Está fora da sincronia, porque a gente pensa assim, né? Ah, o programa vem de cima para baixo. Ok, isso realmente está certo. Mas, quando ele entra nesse tipo de coisa aqui, ó, que é um request para o back-end, ele vai ter um tempo que é diferente do tempo de cima para baixo aqui, ó. Porque com a evolução dos navegadores e do software em si, essa questão de ele renderizar, processar linha por linha, não necessariamente acontece nessa ordem. Então, por isso que o próximo, ó, depois disso aqui, ó, 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 depois dessa linha aqui, acontece isso aqui, ok, mas não necessariamente, ó, então vou explicar aqui, ó. Então, seria assim, ó, 1 e aqui é o 2. Só que isso aqui, ó, aqui no meio, não necessariamente vai acontecer na ordem que a gente está vendo aqui, ó. Na verdade, isso aqui vai ser o 3. E aí, não, desculpa, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 2. Então, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui e depois vai terminar de acontecer isso aqui. Então, repara que ele está fora da sincronia, né, ele não está, é síncrono, né, então ele está fora. Então, a gente, para a gente garantir que primeiro vai excluir o aluno para depois acontecer uma coisa, a gente esquece tudo que vem aqui depois, tá? Tudo que, é sempre bom manter esse hábito de o que voltar do back-end, esses down aqui, ó, esses finish, esses pass, essas coisas assim, ó, aqui no caso é down. Ó, então considera que a função, ela entrou aqui, ó, esquece que tem esse lado de fora, porque senão vai ficar tudo bagunçado. Então, aqui, ó, que é a sequência. Beleza, estando nesta sequência aqui, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer... A gente tem que fazer este modal aqui sumir. Então, vamos pegar o nome dele aqui. Ó, está aqui o nome dele. Copiar. Vamos colocar aqui, sinal de dinheiro. Hashtag. Modal. Hide. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esconder ele. O segundo, a gente tem que ter a ação aqui do botão cancelar, né? Porque a gente vai clicar aqui, ele vai sumir, e eu quero que ele volte para a tela anterior. Só desculpa, na verdade, o cancelar eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui, o cancelar faz aqui. Vamos procurar o cancelar, está horrível esse negócio stick de aqui. Deixa eu ver se consigo tirar. Ah, aqui, ó, rolagem autoadesiva. Vamos procurar aqui onde é que está o cancelar. Ah, não, desculpa. Esse aqui vai estar no footer, né? Então, vamos abrir aqui o arquivos aqui, né? Ó, vamos olhar aqui no arquivos e eu vou querer olhar o footer agora. Porque eu quero olhar o footer, o footer é esse aqui, ó, né? Então, esses dois aqui embaixo, esse salvar e esse cancelar são o footer. Então, eu abri aqui o footer. E olha só, navegar para form table aluno. Beleza? Copio isso aqui. Cola aqui dentro daquele done function lá. Ó, bem aqui, ó. Então, ele vai esconder o que tiver que esconder, ok. Ele vai navegar para a tela anterior e tem mais um ponto que ele tem que atualizar a tabela, né? Porque senão a gente vai excluir e vai olhar de novo e vai estar a mesma coisa ainda. Então, essa parte de atualizar essa tabela, ela acontece... Deixa eu pensar onde é que ela pode acontecer. Provavelmente, ela vai acontecer... Deixa eu pensar, ó, aqui é o form. Pode ser que ela aconteça aqui nesse table. Vamos dar uma olhada aqui que tem nesse table e procurar onde que ela é populada. Ó, aqui, ó, está o t-body dela. Então, vamos dar um ctrl-f no t-body. Porque, por exemplo, eu quero saber onde que essa tabela aqui está sendo alimentada. Então, eu pego o id dela, o id do t-body dela, por sinal. Ctrl-f, localizo aqui. Ó, encontrei aqui, ó. É o geraTableAluno. Então, essa aqui, ó, que é a função que popula essa tabela ali anterior. Então, vamos colar aqui agora. Ó, que legal. Então, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai esconder o que tiver esconder ali, né? Que é a mensagem de confirmação, ele vai esconder. Ele vai navegar para onde tem que navegar e vai gerar novamente aqui a tabela. Pode salvar isso aqui. Beleza, agora que salvou. A gente pode testar de novo isso aqui. E vamos colocar um novo aqui primeiro. Vamos colocar vários ós. Vou dar um salvar. Salvo com sucesso. Voltou. Atualizou. Cliquei no ó. E excluir. Sim. Ó, e volto aqui embaixo, ó. Não tem mais o ó. Acho até que poderia ter mais um excluído com sucesso, na verdade, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no programa. Vamos aqui no... Nos arquivos e vamos procurar naquela mensagem lá, né? Aquela mensagem aqui vai estar no Form. Deixa eu entrar no Visual Studio Code. Na verdade, cliquei errado. Ó, tô aqui no Visual Studio Code agora. E eu tenho que procurar onde que tem aquela mensagem que é aquele tipo, ó, foi feito com sucesso e tal. E a gente pode encontrar ela provavelmente aqui por dentro do Form Footer. Ó, aqui ó. Eu salvo aluno, provavelmente ela vai estar aqui. Porque depois que eu salvo um aluno, tem aquela mensagem de retorno, né? Então, aqui a gente pode vir procurar onde é que está aquele retorno. E aqui está o retorno, ó. Tá vendo, ó? É nesse momento aqui, ó, que a gente tem o retorno. Então, vamos copiar toda essa lógica aqui. Copiar. Vamos colar aqui dentro. Só que daí a gente vai fazer umas adaptações, né? Porque isso aqui tudo vai acontecer depois que a mensagem sumir, né? Então, ó, beleza. Não, desculpa. Primeiro a mensagem de confirmação, ela sai fora. Esse navegar eu não quero no momento. Que já está ali embaixo. Esse gera também pode tirar. Então, beleza. O que vai acontecer? Ele vai esconder a mensagem de tem certeza sim ou não. Porque acabou já, né? Ele já tem certeza, já excluiu. Daí ele vai vir e vai mostrar o modal. E vai mostrar ele com, salvo com sucesso, não, né? Excluído com sucesso aqui, ó. Excluído com sucesso. Aí ele vai vir e vai esperar os dois segundos para o usuário ver que foi ok. Vai esconder esse alert e depois ele vai navegar para a tela anterior. E depois ele vai vir e vai mostrar novamente a tabela. Beleza? Agora, acredito que está ótimo. Atualizei. Vamos criar um novo. Vamos chamar de vários Ws agora. Salvei. Salvo com sucesso. Ó, W. Tá ali. Vamos excluir o W agora. Excluído com sucesso. E voltou. Ó, se eu entrar aqui eu não tenho mais o W. Beleza? Agora fez todo o círculo aqui de fazer a exclusão também. Beleza? Espero que estejam gostando. Qualquer coisa é só entrar em contato. Se puder ajudar com R$2,00, agradeço muito. Beleza? Até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.